Como gerir bem uma infraestrutura desportiva, desde a aquisição de equipamentos, passando pela manutenção e reabilitação das mesmas. São pontos em destaque numa formação dirigida a vários agentes desportivos promovida pelo Instituto do Desporto e da Juventude na Praia durante dois dias. A infraestrutura desportiva é um fator fundamental para o desenvolvimento do desporto, a par da formação de bons atletas e organização de eventos desportivos diferenciados, um bom caminho é a aposta numa boa gestão das infraestruturas desportivas, um dos calcanhares daquiles do desporto nacional. Sem uma gestão criteriosa, dificilmente você poderá ter as infraestruturas operacionais, nomeadamente com um programa desportivo coerente e, sobretudo, em condições para que os atletas e servidores das infraestruturas tenham um acesso adequado. Daí que, portanto, justifica essa ação de formação que vai para as câmaras municipais, as federações, também as escolas secundárias, porque a maioria das escolas secundárias tem infraestrutura desportiva e é necessário, desde as escolas, passar essa mensagem de que as infraestruturas devem ter uma boa gestão, devem ter uma boa conservação. Esse deixar andar, não cuidar da gestão e a manutenção da infraestrutura, e poderá ser caríssimo, portanto, quando se perceber que há uma degradação total. A escolha do parceiro desta formação justifica-se pela sua vasta experiência em matéria de equipamentos e infraestruturas desportivas, sobretudo no tocante à gestão e administração das infraestruturas desportivas. No momento de grande boom de infraestruturas desportivas no país, existem alguns critérios a respeitar. Depois temos o material com qualidade, aí sim implementar planos de manutenção, planos de segurança para prolongar o tempo de vida do equipamento, mas sempre com a qualidade de início. Se nós implementarmos material sem qualidade, mesmo com muita manutenção, não vamos conseguir dar qualidade a um material que não tem qualidade. O foco é qualidade, manutenção e segurança. O que vivemos cá, basicamente, é dar o nosso know-how, experiência nacional e internacional, porque nós trabalhamos no mundo inteiro e conhecemos realidades no mundo inteiro. Vimos cá dar essa informação para vocês. Outro bom caminho a seguir é conseguir parcerias lá fora, junto de federações internacionais, para desbravar caminhos e para garantir o sucesso de todas as modalidades esportivas no país, num grande junto à mão. As nossas federações devem também fazer esse charme junto das federações internacionais. Por exemplo, há algumas federações internacionais que têm sido generoso para com Cabo Verde, por exemplo, o caso da FIFA, temos que dizer isso. As outras federações internacionais e também outras organizações esportivas internacionais devem nos ajudar nesse sentido, porque o primeiro passo para desenvolver qualquer modalidade esportiva é o acesso nas infraestruturas esportivas. O Censo do Desporto a realizar-se a partir de janeiro fará o levantamento e caracterização das infraestruturas esportivas existentes no país.